Olá, boa tarde! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, audiência! Boa tarde, meninas! Boa tarde, alunas aí do Sublime Arranjo, como vocês estão? Feliz ano novo pra todo mundo, um ano de 2022 que está começando, repleto de coisas boas. Eu desejo a vocês que seja um ano esplêndido, maravilhoso, um ano totalmente diferenciado aí, principalmente pra quem é aluna aí do Sublime Arranjo. Boa tarde, boa tarde, pessoal! Que coisa linda! Vocês sempre deixam a terça-feira mais alegre, mais colorida e muito importante vocês estarem aqui buscando esse conhecimento, né? Vocês que estão aí empreendendo com arranjos florais ou vocês que desejam empreender. Saudades, né, Ana? Mas o bom que toda terça-feira eu tô aqui pra tá passando com vocês, ficar mais próxima também, pra tá auxiliando vocês. Boa tarde, povo de Deus aí, ó, que lindo! Somos mesmo, né? Iluminadas, abençoadas, prósperas em todos os sentidos. Assim recebemos todas as bênçãos aí do nosso Criador, né? Com certeza que se estenda a todas as alunas e a nossa linda audiência, que sempre deixa essas lives mais e mais lindas. Feliz ano novo! Feliz ano novo a todas! Cheio de bênçãos, né? Gente, o tema de hoje é um tema muito, muito legal. Então, vou falar pra vocês sobre três pilares importantíssimos, né, pra você ter sucesso aí em 2022. Mas as pessoas ainda não têm muitas vezes noção, né, do que é ter sucesso ou do significado do sucesso, né? Vocês fazem alguma ideia? Escrevam aqui pra mim se vocês fazem ideia do que é sucesso. Qual o significado da palavra sucesso? Escrevam aqui pra mim rapidinho, eu vou aguardar um instante pra ver se vocês estão conectadas aí nesse assunto, se vocês têm um pouquinho de noção o que é sucesso. Escrevam aqui pra mim rapidinho, em uma palavra, duas, o que é sucesso. O que vocês imaginam aí que seja dentro do conhecimento de vocês? Não tem problema, né? Se vocês não sabem, mas escrevam aqui pra mim o que que vocês acham que é ter sucesso ou ser uma pessoa de sucesso. Escreve aqui pra mim rapidinho que eu vou aguardar enquanto... Ser independente, olha aí, satisfação, olha, tem gente já acertando aí. Ah, pessoal, tá por dentro do que é sucesso. Sucesso, mais alguém aí? Mais alguém arrisca? Resultado positivo, realização de vida, olha que lindo, gente. Prosperidade, sucesso é um conjunto de atitudes que um dia tivemos, tornar um sonho realizado. A Ana aí falou, olha que lindo, é ter o meu equilíbrio. Prospera em todas as áreas da minha vida. Reconhecimento, olha, sucesso pra minha realização. Reconhecimento profissional, arre, né? Se realizar com o que faz, ser feliz com os seus negócios, estar tudo fluindo, trabalhar com o que eu gosto. Gente, olha, vocês estão de parabéns, ó. Êxito, independência, fazer algo que dá ter acesso, ter coragem de ir além. Olha que lindo, olha a Maria também, trabalhar com amor. Gente, vocês estão de parabéns. Quem descreveu, né? Ser feliz no que faz. Primeira coisa do sucesso, o sucesso, ele é único, ele é pessoal de cada um, tá? Para algumas pessoas, o sucesso vai ser algo, vai ser ter sucesso na carreira profissional ou na carreira pessoal. Olha, o pessoal continua contribuindo, sabedoria, fé e dedicação, né? Mas, uma coisa que as pessoas erram muito, elas acham que ter sucesso, né? Ou ser sucesso, enfim, é ficar se comparando a outras pessoas para chegar em outros patamares, né? Isso é o primeiro grande erro que as pessoas acreditam, né? Algumas, nem todas. Pelo que eu li aqui, vocês estão de parabéns, porque vocês têm consciência que o sucesso, ele é individual de cada um, né? Você não precisa se espelhar em alguém, claro, você pode até se espelhar, ter uma referência, mas não se comparar a outra pessoa, porque cada pessoa, ela tem o seu processo evolutivo e ela vai ter o sucesso de acordo com o que ela deseja, o que ela almeja. Depois eu vou destacar aqui 15 dos principais sucessos aqui que eu retirei de livros bem importantes, né? De pessoas que são referência aí nesse mercado de empreendedorismo e que elas consideram que é ser sucesso ou que é ter sucesso, né? Então eu retirei 15 frases, eu vou falar aqui pra vocês, porque ele atinge vários patamares, tanto da vida pessoal, quanto da vida profissional. Então só cuidado pra que você que agora está começando a empreender ou que deseja empreender, seja com flores permanentes, flores artificiais ou ter um outro negócio, cuidado para não ficar se comparando. A única comparação que você deve fazer é com você mesma, né? Com o seu processo. Hoje eu estou nesse patamar, amanhã como eu vou estar, né? Então você tem que fazer a comparação com você mesma e não cair nessa armadilha, porque é uma armadilha ficar se comparando com outras pessoas, porque você vai se frustrar, você vai desistir, você vai achar que você é uma fracassada, um fracassado, então não cometa esse erro, tá? Então é uma mudança que ela acontece realmente de dentro pra fora pra você, mas que ela é pessoal de cada um, porque cada pessoa, ela tem um desejo dentro de si, ela tem um sonho, né? E você tem que buscar aquilo que você deseja, então por isso que é importante você saber os vários sentidos que tem a palavra sucesso, né? Então ele é diferente pra qualquer pessoa e ele pode estar associado desde você ter uma carreira brilhante, desde você ter uma empresa sua constituída, se você deseja empreender, abrir um negócio seu e também ele pode estar ligado à felicidade e à satisfação pessoal. Então o sucesso, ele engloba várias vertentes, como eu falei pra você. Boa tarde, pessoal que tá chegando agora e o tema da nossa live de hoje, eu vou falar sobre os três pilares para você ter sucesso em 2022, né? Que eles são extremamente importantes, claro gente, sempre relacionado aos arranjos florais, mas como o sucesso e os pilares, eles são fundamentados na questão do empreendedorismo, ele serve também se você está empreendendo em outro negócio, né? Porque é uma coisa que ele se aplica em tudo, mas eu vou focar mais pra quem deseja empreender com arranjos permanentes e artificiais, tá bom gente? Então como eu estava falando, então reconhecer é extremamente fundamental, né? Então você vai pegar, olhar pra você e você vai ver o que realmente faz sentido pra sua vida, principalmente quando você vai abrir um novo negócio, você vai empreender. Então aquilo ali, ele precisa fazer sentido pra sua vida, porque você vai se conectar. Provavelmente vai ser algo que você ama, né? Ou que seja muito próximo a isso, porque se você não ama o que você está fazendo, se você não tem insatisfação, se você não é uma pessoa motivada fazendo aquilo que você faz, aquilo ali não faz sentido pra você. Eu falo pra mim, né? Eu superei todos os obstáculos, que sucesso pra mim realmente foi superar os meus medos e obstáculos. Vocês vão ver aí depois, superar as minhas limitações. Isso foi sucesso pra mim e continua sendo, né? Porque eu me desafio todos os dias. Então cada um, cada pessoa, ela tem uma busca pessoal dentro dela, né? Ou seja, como eu falei na realização profissional, que eu já vou falar aqui pra vocês, ou seja, na vida pessoal, né? A minha, como eu tinha muitas limitações, eu tinha bloqueios, eu tinha obstáculos, eu tinha medos, eu tinha dúvidas. Então sucesso pra mim foi superar todos esses obstáculos, todos esses medos, me desafiar e não fracassar, né? Não desistir. Então isso que foi sucesso. Então eu tava bem claro na minha mente o que eu queria pra mim, o que eu desejava. E quando você tem essa clareza mental, você vai correr atrás, você vai traçar um grande objetivo. Vocês viram aí que ontem eu fiz uns stories perguntando qual o grande objetivo que ele vai guiar o ano de vocês de 2022. Depois que você tem objetivo, você vai traçando as metas. Por isso que é importante você definir. Você não precisa ter muitos objetivos traçados. É melhor você ter um objetivo, dois, três no máximo. Pra quem tá começando agora nesse mercado de empreendedorismo, eu recomendo ter no máximo três. Porque é importante você fazer eles bem feitos, né? Porque se você tem... Ai, o pessoal fica colocando no papel dez objetivos. Gente, é muita coisa pra se fazer. Você acaba se perdendo no meio do caminho e você não consegue realizar. E daí você faz... Quando você tem o objetivo, né? O mestre, você faz o desdobramento em pequenas metas. O que que são as metas? São coisas que você precisa fazer diariamente pra atingir aquele objetivo maior, né? Então, se o seu grande objetivo de 2022 é empreender com arranjos artificiais ou permanentes, ou abrir o seu negócio, ser uma empreendedora, você vai traçando aí aquelas metas pequenas. O que que eu preciso? Primeiro, eu preciso me capacitar, preciso ter conhecimento. Como é que eu faço isso? Fazendo cursos. Eu vou fazer cursos de janeiro a março. Eu vou estudar bastante. Vou estudar sobre esse mercado. Vou ver as oportunidades. Essas são as pequenas metas. Vou aprender a montar os arranjos. Vou aprender como se constitui uma empresa. Enfim, essas são algumas dicas aqui esporádicas dessas pequenas metas que você vai fazer com aquele objetivo maior. Ele se concretize. Porque quando você vê um objetivo, você não deve se limitar. Você deve ter ambição, traçar um objetivo maior, grande. E com essas pequenas metas, são metas que são possíveis de ser realizadas. Não são algo impossível. E quando você faz diariamente, você faz um checklist e vai riscando, você vai vendo, não, realmente eu consigo fazer. Porque quando você vê aquele objetivo, você se assusta, né? Ah, mas como eu vou fazer isso? E a meta, justamente, você vai fazer a meta, desculpa, do período que você faz. E dentro das metas, você pode ter ainda pequenas ações. O que são as ações? Aquilo que você vai fazer com que tudo isso aconteça. Então, você precisa entrar em ação. Eu preciso ler X páginas de um livro pra estudar por dia, né? Então, você tem aí a meta. Tá, eu tenho que ler um livro. A ação vai ser, eu preciso ler 10 páginas por dia. Eu preciso fazer um curso online, que é o caso de arranjos, né? Eu vou estudar a ação, qual que vai ser? Eu vou estudar uma hora por dia. Vou fazer as minhas anotações. Essa vai ser a ação daquela meta, daquele objetivo. Então, isso te dá uma clareza pra você começar um negócio, né? E também pra você entender o que é o sucesso pra você. Então, por isso que é bem importante. Eu vou citar agora uma frase aqui do Jim Rohn, que é bem interessante, que ele diz. Se você não tiver o seu próprio plano de vida, é provável que acabe seguindo o plano de outra pessoa. Então, muitas pessoas... Olha que lindo isso e verdadeiro, né? Quando você não tem objetivos, você não tem um sonho, né? Primeiro, você começa no sonho. E o sonho, o que que é? O sonho, gente, é algo abstrato, que ele está somente aí na mente, né? Então, pra que o seu sonho, ele vire realidade, você precisa transformá-lo num objetivo, né? Pra justamente você atingir aquele sucesso que você deseja, tá? Isso também, gente, acontece se você deseja algo na vida pessoal. Não tô falando só na parte de empreendedorismo, de um negócio. Por exemplo, você deseja algo na vida pessoal, enfim, qualquer coisa, né? Ter um carro, ter um apartamento, é a mesma coisa. Você tem o sonho, você vai traçar um objetivo, o que que você precisa pra adquirir, né? Aquele carro, aquele apartamento, se aplica pra tudo. Porque senão ele fica só no sonho. Você não põe datas pra isso, você não estipula metas. Você não tem um plano de ação do que você precisa fazer. Pensa comigo, né? Quando você tem muita clareza disso, é... Comprar, enfim, comprar um carro de 100 mil reais, parece... É um sonho que você tem. Ah, eu quero comprar, sei lá, vamos pensar num carro aí, numa Captur, sei lá. Tô pensando aqui numa Jeep Compass. Eu quero comprar esse carro. Ele custa 160 mil reais, parece distante. Agora, quando você traz o objetivo, você põe metas. Eu preciso ganhar tantos X por mês para juntar esse valor ou pra fazer um financiamento. O que que eu preciso fazer? Ah, eu vou empreender, eu vou abrir um negócio, eu vou montar X arranjos por mês pra atingir aquele valor. Você faz a conta ao inverso, ao contrário, né? Então, por isso que você tem uma clareza quando você põe no papel pra atingir. Porque sucesso pra você pode ser aquisição também de bens materiais, né? Que nem eu falei lá no início. Cada um tem o seu desejo e o sucesso, ele é de cada um, ele é pessoal. Então, é importante que você entenda esse processo, né? Então, quando muitas pessoas, elas não atingem esse sucesso, elas se sentem insatisfeitas, né? Depois de anos, elas estão trabalhando numa empresa. Talvez você queira ser um CEO bem reconhecido, uma empresária. Você não é reconhecido, você vai se frustrar, né? Passa anos, né? E se você também não tem esse objetivo traçado, ele só é um sonho e você não tem planos pra sua vida, você não traça esses objetivos, você vai estar por aí à toa, né? Vagando, você não vai fazer nada. Vai passar anos e anos e anos e você não tem uma percepção do que você realmente deseja. Você só vai seguindo a vida dos outros. Ah, e aquela fulana tal faz isso. Eu acho que eu também vou fazer isso porque ela fez, deu certo, acho bonitinho. Então, você não olha pra você o que realmente você gosta, o que você quer. Então, por isso que é importante você ter essa clareza mental do que você realmente quer, do que você ama. Ela é extremamente importante pra que você tenha sucesso em todos os âmbitos da sua vida, tá? A gente já vai entrar na parte agora de empreendedorismo, tá? Mas eu só vou finalizar o gancho, vocês vão entender por que que eu tô contextualizando toda essa introdução pra que vocês entendam onde eu vou chegar daqui a pouquinho, tá? E aí, você não tem esse objetivo, você vai seguindo planos de terceiras pessoas, né? Porque, que nem eu falei, você achou bonitinho. Ah, eu acho que ela deu certo. Ela ganhou dinheiro com isso, eu também vou ganhar. Só que não foi algo que você realmente extraiu de dentro de você. Você fez porque achou bonitinho, porque você achava que ia ganhar dinheiro com aquilo, mas não era algo que te motivava, né? Porque nós também, nós precisamos estar motivados para levantar da cama todos os dias e fazer aquilo que realmente a gente ama. A vida é um sopro, ela passa muito rápido, não vale a pena nós estarmos fazendo um trabalho, fazendo um negócio que não nos satisfaça, né? Que não preencha a nossa vida, que a gente abra o sorriso quando vai realizar aquela função, aquela determinada atividade. Pra mim, pelo menos, Cris, não faz sentido. Por isso que há anos atrás eu larguei tudo e eu disse, eu vou trabalhar com aquilo que eu amo. E eu realmente, eu enfrentei os obstáculos, eu superei tudo, né? Eu não deixei com que as pessoas contaminassem a minha mente, né? Porque a gente passa pelas aflições, passa sim, não é fácil. O empreendedor, ele tem uma vida praticamente solitária, né? Quando ele está empreendendo, ele é solitário. Não é que nem um empregado que ele recebe ordens, ele é subordinado de pessoas, ele tem vários colegas que ele só vai fazendo a sua atividade. O empreendedor, não. Ele tem que tomar várias decisões, ele tem que estar atento a todo o cenário interno, externo, tudo que está acontecendo pra ele tomar as melhores decisões, pra saber qual que é o melhor produto. Ele precisa alimentar a equipe dele, ele precisa liderar, então uma série de funções que ele praticamente toma sozinho, né? Por isso que a gente fala sempre que o empreendedor, ele tem que amar o que ele faz, ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele faz. Porque realmente, são várias decisões muitas vezes que são difíceis e a gente vai tendo maturidade ao passar do tempo, né? Pra tomar essas decisões bem assertivas, né? Mas por isso que é importante, né? Você fazer aquilo que gosta. Eu, por exemplo, aqui eu pulo da cama pra vir trabalhar porque eu amo o que eu faço, né? Eu acordo já alegre, eu optei em trabalhar com a beleza, toda vez que eu chego na loja eu vejo os objetos decorativos, eu vejo os arranjos. Aquilo ali me dá uma paz, me dá uma alegria dentro de mim e saber que eu posso levar esses objetos. Então eu faço toda a parte de curadoria, da compra dessas peças, desses objetos. Isso me deixa muito, muito realizada, motivada. Então eu não fico desanimada nos dias, tem dias que tem mais vendas, tem dias que não tem. Então quando isso acontecia lá atrás, eu ficava desestimulada porque eu não entendia, né? Todo esse processo. Mas depois, quando eu trabalhava, né? Lá no início, que eram com os pequenos presentes. Quando realmente eu foquei e comecei a trabalhar com as coisas que eu gostava, que eu disse, é isso aqui que eu quero levar pras pessoas. Nem um dia, eu digo, eu trabalhei, né? Eu venho aqui, eu... É assim, ó, é uma bênção, sabe? Eu me sinto realizada. Eu tô sempre feliz, assim, motivada mesmo pra buscar mais produtos pros meus clientes, pra montar os arranjos diferenciados. Então, isso aqui é uma realização. Então, acho que isso também é sucesso, né? Pra mim, além de superar todos os obstáculos, as limitações, é ver a realização dos meus clientes, ver tudo que eu faço com maestria, né? Então a gente fica realmente extasiado, né? No outro patamar. E acho que essa alegria, essa positividade, esse entusiasmo, ele transmite, inclusive, pros nossos clientes, pros colaboradores, pros fornecedores, pras pessoas que trabalham conosco. Porque se não, se a gente não faz o que a gente gosta, talvez você chegue no seu trabalho mal-humorada. Tem dias que não vão ser bons, você vai descontar uma frustração num colega seu ou num cliente seu. Então, isso não é legal. Por isso que de toda essa vivência que eu tenho trabalhando com o comércio, eu já vim da indústria, eu tenho experiência da indústria, mas é totalmente diferente. Então, o comércio, você lida diretamente com pessoas, né? Principalmente quem atende o público final. Então, você realmente precisa gostar de pessoas também, além de tudo, né? E a motivação, gente, ela é duradoura. Ela não passa, né? Quando você está motivado a fazer aquilo que você gosta, ela é duradoura. Ela não fica simplesmente um dia, dois. Porque ela não foi uma coisa que alguém te obrigou a fazer. Ela é da sua essência, né? Você escolheu fazer aquilo que você gosta e ela vem da sua essência. Então, gente, eu vou separar, vou falar pra vocês 15 grandes frases pra gente entrar aqui nos três pilares do sucesso pra o ano de 2022, né? Então, sucesso, gente, segundo os empreendedores de sucesso, os filósofos, né? Um deles, sucesso é fazer o seu melhor, né? É quando você vai... Toda vez que você faz o seu melhor, você experimenta a sensação de satisfação. Por exemplo, você vai montar um arranjo, né? Que nem eu falo. Você vai montar com amor. Você vai doar praticamente um pedacinho o seu, né? Porque é a sua criatividade, é a sua motivação, é a sua entrega que você está fazendo pra aquele seu cliente. Quando você entregar, que você deu o seu melhor, que você não fez meia boca, você não entregou de qualquer jeito aquele arranjo, né? Com restos que você tinha aí, você realmente escolheu os melhores materiais com as técnicas certas, com as montagens certas. Mas você entregou, você vai sentir aquela satisfação, aquela sensação de satisfação. Então, sucesso é fazer o seu melhor. Pra algumas pessoas pode ser que seja isso, é um deles. O segundo deles é alcançar as metas que você estabeleceu. Lembra lá no início dessa live que eu falei, né? Você traz o objetivo, as metas e o plano de ação, né? Então, talvez você tenha metas aí bem definidas. Sucesso pra você é você atingir as suas metas, né? Então, esse ano, você vai estipular essa meta já. Aproveita essa live pra fazer uma reflexão, se você não fez ainda, do que você quer fazer. Começar o ano já com algo totalmente novo, que você ame de paixão, né? Então, essa é uma grande oportunidade de você iniciar. A gente tá no dia 4 de janeiro. Então, você pode começar com um negócio totalmente novo, que você ama. Então, você já traça esse seu objetivo, traça as suas metas, põe no papel. Gente, como eu falei, pode ser um objetivo, põe três metas, quatro, cinco pra aquele objetivo. E depois você faz o plano de ação. E bora lá buscar. Cara, então, traz todos os dias. Você tem que tá olhando pra aquele papel. Não, mas hoje eu fiz. Faz o checklist. Hoje eu fiz. Deu certo. Conferi. Então, sucesso pra você. Talvez vai chegar no ano de 2022. E ver que você... Ou se você traçou, né? Esse objetivo, que ele seja pra metade do ano. Ou pra março. Enfim, pra dois meses, três meses, seis meses. Você vai estipular o período, né? Que você deseja. O sucesso, talvez, vai ter atingido essa meta, tá? Pra algumas pessoas. O terceiro sucesso é conhecer e buscar as coisas que fazem sentido pra você. É o que eu tava falando, né? O sentido, gente, quando eu falo de sucesso, é dentro dos seus valores e das suas convicções. Todos nós temos valores bem claros. Temos princípios e temos convicções. Então, pra você, talvez, buscar as coisas que fazem sentido, fiquem dentro desses valores, desses princípios e dessas convicções. Toda vez que você fugir disso, você vai sentir um incômodo. Então, isso quer dizer que isso, quando tá te incomodando, é porque aquilo ali não faz sentido pra sua vida. Então, não vale a pena permanecer. Deixa ir, deixa ir embora. Encerra essa porta e deixam que outras portas se abram, né? Permita que outras oportunidades, outras coisas melhores ou portas maravilhosas se abram aí na sua vida. Fazendo que realmente faça sentido pra você dentro dos seus valores, né? Do teu caráter, dos princípios morais, tá bom? O quarto é que talvez seja a definição de sucesso pra você é acreditar na sua capacidade, né? Então, aqui é muito importante você confiar no seu potencial. Talvez esse seja o motivo de sucesso pra você fazer as suas coisas, né? Você tem que confiar aí no seu potencial pra atingir esse sucesso, tá? O quinto é ter sucesso entre carreira e vida pessoal. Olha, gente, empreender com arranjos e plantas permanentes é uma grande oportunidade pra quem deseja ter esse equilíbrio de carreira e vida pessoal. Por quê? Os arranjos são fáceis de ser montados se você deseja empreender. Você pode começar dessa casa, então você vai ter um negócio que você vai começar aí do seu lar e você vai conseguir ter tempo pra passar com o seu marido, com as suas filhas, com a sua família. Então, essa é uma grande oportunidade pra quem deseja ter equilíbrio aí na vida pessoal e profissional. Então, é uma grande oportunidade se você ainda não traçou uma meta, um objetivo. Este pode ser um grande objetivo pra sua vida, empreender com arranjos permanentes e artificiais. Sucesso é ter a liberdade de dizer não, né? Muitas vezes, pra algumas pessoas que é o sexto, né? Muitas vezes a gente diz sim pra tudo porque você se acha que é uma pessoa boa, é prestativa, você quer ajudar todo mundo. Só que é muito importante, gente, muitas vezes a gente falar não, né? Por quê? Porque você deixa de fazer coisas importantes suas e você faz coisas que elas não são tão importantes, não são prioridades. Então, é importante também que você tenha um equilíbrio. Então, talvez pra você, nesse ano, seja importante você aprender a dizer não também pra algumas coisas que elas não têm tanta relevância e não vão impactar nada aí na sua vida, né? Porque às vezes você acaba entrando em furadas, né? Para algumas pessoas, sucesso é viver em abundância. O que é viver em abundância, né? Abundância, gente, é a realização profissional, é relacionamentos, é saúde, é satisfação financeira. Então, ela atinge todos os pilares, né? Tanto na vida profissional, saúde, finanças e relacionamentos, em todos os pilares. Então, talvez pra você, sucesso é viver em abundância. Então, se você deseja, é isso, claro que é um pouquinho mais complexo, né? Porque você precisa ter um equilíbrio em todas essas áreas, mas nada é impossível, tá? É possível você atingir. Então, por isso que é importante você ter o autoconhecimento. Esse ano vai ser um ano maravilhoso, porque justamente ele trabalha a questão da espiritualidade, né? Então, é muito importante cada vez mais nós se conhecermos para podermos avaliar o que é importante pras nossas vidas, tá? Sucesso, talvez, pra você. Esse foi o meu, né? Gente, o som aqui tá tudo certo aqui, né? Então, talvez você tenha que sair pra voltar, né? Porque aqui tá tudo normal pra mim, tá? Sucesso, gente, é super... Talvez pra você seja superar os medos, né? Que foi o meu caso. Então, pra mim, eu senti a necessidade de superar os meus medos, como eu falei no início, né? Superar os medos, os obstáculos. Então, talvez esse também seja sucesso. Então, você vai traçar um objetivo e as metas e um plano de ação, como você vai superar os medos. Talvez eu comece a falar em público, talvez eu comece a interagir mais. Veja qual a área da sua vida que você tem mais deficiência e se proponha, né? A fazer essa grande mudança, essa realização, né? Ou empreender, né? O meu medo é de empreender que eu vou falir, que eu vou quebrar, não sei o quê, que eu não vou ter sucesso. Então, você tem que superar esses medos. Mas é uma questão de mudança mental, tá bom? Que eu já falei em várias lives aqui pra você. Sucesso pra você, talvez, é ter orgulho de quem você é, né? Então, talvez você fazer as coisas pra você e você se sentir orgulhosa. Você vai montar aí os seus arranjos e você vai sentir orgulho do que você tá fazendo, da entrega. A forma como você está atendendo os seus clientes. A forma como você está mostrando os seus produtos. Enfim, aí você vai ver a forma como você acha que você vai sentir orgulho de você mesma fazendo aquilo que você faz dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, dentro das suas convicções, né? Sucesso, talvez, para você seja aprender com os seus erros, né? Talvez isso faça muito sentido pra sua vida. Então, você olha todos os erros que você cometeu. Eu aprendi muito. Os meus erros, gente, falo eu por mim pessoal, né? Isso é muito pessoal de cada um. Eu aprendi muito porque eu fiz uma análise de onde eu errei e como que eu poderia melhorar em cima daqueles erros. Isso é uma questão de um processo evolutivo, né? É você transcender aquele erro e ser uma pessoa melhor. Essa transição, talvez, ela não ocorra tão rapidamente. Ela seja um processo lento pra algumas pessoas. Talvez outras, ela seja assim muito rápido. Mas o importante é sempre olhar para trás. Ai, mas eu estou nesse lugar há tanto tempo. Eu não me sinto feliz. Eu cometi um erro estando nesse emprego de carteira assinada que não me deixa feliz. Porque o que eu posso fazer, né? Pra melhorar. Onde eu posso acertar? Eu vou olhar pra mim, pra minha essência. Quais são os meus princípios, os meus valores. Aquilo que eu amo, aquilo que eu sou apaixonada. Ou eu errei com algumas pessoas. Ou eu errei empreendendo. Onde eu posso melhorar? Talvez buscando conhecimento. Talvez buscando mais informação. Enfim, você tem que olhar aí em qual área da sua vida você cometeu esses erros. E talvez o sucesso seja superar esses erros aí. Né? E aprender com eles. Talvez, pra você, sucesso é amar e ser correspondido. Aqui entra numa questão muito pessoal, né? Porque eu falei, sucesso é pessoal de cada um, né? A palavra, ela é muito ampla. Então, por isso que é importante você observar. Sucesso é trabalhar com o que você ama. Aqui eu falei muito, né? Então, de você olhar pra você e fazer o que realmente você ama. Que essa também foi uma das minhas opções. Que eu ia realmente fazer aquilo que eu amava. Aquilo que me deixava feliz. Porque eu tenho motivos pra acordar todos os dias de manhã e fazer uma entrega, né? Realmente com amor. Então, a gente enfrenta obstáculos. A gente enfrenta crise. A gente enfrenta desafios. A gente enfrenta escassez. Por quê? Porque o amor está envolvido em tudo o que a gente faz. E quando o amor, que pra mim é a essência maior de tudo, né? Ela já vem da nossa essência, né? Como Jesus nos amou. A gente ama, né? Aquilo que a gente faz como se... Eu falo, né? Eu digo, eu vou fazer algo como se eu estivesse fazendo pro nosso Senhor, né? Aquela forma de amor que ele entregou a sua vida por nós. A gente também faz o nosso melhor para o nosso próximo. Porque tudo que eu estou fazendo é pros meus clientes. São para pessoas, né? São pessoas desconhecidas que eu nunca vi. Mas justamente esse é o nosso desafio, né? É aprender a amar. Aprender a fazer as coisas com amor. Mesmo pra pessoas que a gente não conheça. Porque eles são nossos irmãos. Então, essa é a maior entrega, né? Então, pra mim, é muito lindo fazer algo com que eu sinta, né? Que eu estou fazendo uma entrega verdadeira. E não uma entrega fake, falsa, forçando algo, né? Ou tentando forçar uma situação que não faz parte aí da minha essência, né? O sucesso também, pra você seja vencer os obstáculos. Sucesso pode ser pra você reconhecer cada passo dado, né? E o sucesso também, pra você, pode ser entender, né, gente? Que você é o autor da sua história. Então, você vai entender, né? Dentro dessa lista que você pode escrever a sua história da forma que você quiser. E agora eu vou falar pra vocês... Ficou um pouquinho extensa essa introdução. Mas acho que ela é bem importante pra vocês refletirem nesse ano que está começando. Pra vocês traçarem seus objetivos, suas metas. Agora eu vou falar sobre os três pilares pra você ter sucesso em 2022. Então, vocês viram a lista imensa dos 15 motivos, né? Você talvez se reconheça dentro desses 15, pra ter sucesso. Você vai escolher um ou dois ou três, talvez, pra você usar no ano de 2022. E pensar, fazer o seu plano aí, traçar os seus objetivos, tá? E você que está empreendendo já com arranjos, que eu vou falar agora especificamente. Mas como eu falei, serve pra outros empreendimentos que são da área. Porque acho que também está falando de empreendedorismo. Os três pilares pra você ter sucesso aí com os arranjos. Primeira coisa, gente, é ter foco no propósito. Então, o que é ter foco no propósito, né? Você vai ver realmente o que você quer. Você vai ter um propósito de vida, né? Que nem o meu propósito é levar beleza pra vida das pessoas. Através dos arranjos, das decorações. Esse é o meu propósito de vida, que Deus colocou dentro do meu coração. Eu fiz uma introspecção dentro de mim, né? Eu realmente sempre olhei pra mim. E eu disse, não, é isso que eu quero. E Deus foi testificando, né? Isso na minha vida. Então, eu fui tendo a certeza que era isso, né? Que ele queria. Então, seja essa entrega, ela pode ser física, pode ser online. Como eu tô aqui pra vocês. Eu tô entregando aqui conteúdo sempre sobre arranjos. É uma entrega online. Então, faz parte do meu propósito. A entrega, ela é apenas uma ferramenta dentro do processo, né? Quando você tem definido o seu propósito de vida. E você está focado nele. Não importa a forma que você vai entregar. Se ela vai ser de forma física, online. Que nem eu disse, isso são apenas ferramentas, né? Se você vai imprimir, se você vai montar, se você vai abrir um negócio físico, online. Se você vai abrir uma portinha. Se você vai ter o seu negócio de casa. Isso são processos, né? Isso não vem ao caso agora, né? E também, quando você define o seu propósito. O que é o seu propósito? É aquilo que te move. Aquilo que te faz feliz. Aquilo que você tem prazer de acordar todos os dias de manhã e fazer. Você tem que pensar. Se eu fizer arranjos permanentes e artificiais. Que eu mostrei pra vocês um universo de oportunidades. Eu vou ser uma pessoa feliz. Realizada. Fazendo, montando aqueles arranjos. Isso aí vai me mover. De verdade. De coração. Montar aqueles arranjos lindos. Usar a minha criatividade ao meu favor. Pra fazer as minhas criações. Então, reflita, gente. Isso vai ser o seu propósito. Né? Eu desejo empreender. Aí, depois, você vai ver. Qual que é as formas de sucesso que você vai ter pro seu negócio, né? Então, se isso é o que me move. É o meu propósito. O sucesso, pra mim, vai ser superar os meus obstáculos, desafios. Vai ser eu ser uma pessoa melhor todos os dias. Vai ser eu ter abundância. Aí, você vai escolher, né? Qual vai ser ser reconhecida. Isso é pessoal seu. Aí, você tem que traçar. Você não tem que ficar olhando outras pessoas. O que elas estão fazendo. E sim, você olhar a sua jornada. Enquanto você perde tempo olhando as outras pessoas. Você deixa de adquirir conhecimento. E fazer a sua história. Né? E ficar focada naquilo que realmente interessa, né? Que é a sua história. É a sua essência. É o seu propósito. Por isso que você precisa ter foco. A partir do momento que você traça o seu propósito, né? Que é o que você quer do seu negócio, né? Fica mais fácil, gente. Também, quando você tem um propósito. Que é aquilo que você ama. Você consegue vender com facilidade. Porque você está falando de algo que você ama. Aí, você vai focar, tá? Esse é o primeiro e grande pilar para você ter sucesso no ano de 2022. É foco no propósito, né? Foco, de verdade, a gente tem que ter também sempre nos nossos negócios. No que a gente está fazendo. Mas ter foco no propósito. Então, toda vez que você for fazer algo que está relacionado ao seu empreendimento de arranjos artificiais. Você tem lá o seu propósito definido, né? Que é o meu, que é levar beleza. Toda vez que surge algo novo. Eu vou olhar para o meu negócio, para o meu propósito. E eu vou dizer assim, ó. Agora vai entrar lá no gancho do que eu estava falando anteriormente. Você vai pensar, refletir e vai dizer, opa, isto aqui que eu recebi faz parte do meu propósito de vida? Está dentro das minhas convicções, dos meus princípios, dos meus valores? Aí você vai responder sim ou não. Se sim, você vai fazer. Se é não, você já elimina. Por isso que é importante você ter clareza. Traçar tudo isso muito claro, tá? Porque esse pilar, ele é extremamente importante para você ter sucesso. Aí você tem a liberdade. Olha só que lindo. Você tem a liberdade de dizer não. Para realmente você atingir um grande sucesso do que você realmente definiu e traçou para o ano de 2022. Certo? Anotou isso? Está bem claro? E essa live depois vai ficar gravada. Aí você vai, depois que terminar essa live, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual que vai ser o seu grande objetivo para 2022. E quais dos sucessos que você se enquadra? O que vai ser o sucesso para você no ano de 2022? Eu quero que você escreva aqui para mim nos comentários, porque quando terminar o ano de 2022, eu quero realmente ver se você se comprometeu e se você ficou focada aí no seu negócio, no seu objetivo, no seu propósito de vida, tá? Escreve para mim, então vocês vão ter duas tarefinhas depois que terminar essa live. Escrever qual o seu grande objetivo para 2022 e o que é sucesso para você dentro daquelas 15 frases de sucesso que eu falei, qual mais você se identificou e qual que você vai escolher para o ano de 2022, certo? O segundo grande pilar para você ter sucesso em 2022 é o network. O que é network, gente? É nada mais, nada menos que fazer relacionamento. Quando você tem um negócio, você está empreendendo com flores permanentes ou você está empreendendo, você precisa se comunicar. Você precisa falar para as pessoas que o seu negócio existe, que você criou algo novo. Então, você precisa usar a sua rede de relacionamentos, que isso é fazer network, né? Você pode fazer um cartão hoje virtual, porque tem muitas pessoas que ainda estão distanciadas, né? Em função dos resquícios aí da pandemia. Então, você pode fazer o seu cartão virtual e se comunicar, né? Nós temos excelentes ferramentas, que é o WhatsApp, o Telegram, o Facebook. Nós temos o e-mail que nós podemos usar. Então, são todas ferramentas gratuitas. Nós temos o Instagram, nós temos o YouTube. Todas ferramentas gratuitas que você pode usar a seu favor para você fazer relacionamentos com as pessoas, né? E relacionar-se é comunicar. Não adianta, muitas vezes, você só jogar conteúdo e não ter aquele amor, aquele carinho, aquele apreço. Quando uma pessoa te pergunta, você tem que responder a ela, né? Se ela está te perguntando sobre o seu trabalho, você está se apresentando. Você pode fazer um pequeno portfólio. Pode ser uma fotinho de um arranjo. Fazer uma descrição bonita. Fazer aquilo ali com amor, com carinho. Pode ser uma coisa. Então, isso aí vai ser uma ação dentro lá dos seus objetivos. Que outras, eu quero ser reconhecida como a melhor artista floral de 2022. Vai ser o seu objetivo. Estou chutando aqui, né? A minha meta é atingir X de faturamento, né? Quais as ações? Então, eu vou mandar vários... Todos os dias eu vou me relacionar com pelo menos cinco pessoas. Então, aquele dia você acorda, você faz o relacionamento com cinco pessoas. Entende que as ações são coisas pequenas pra você chegar naquele seu objetivo. Então, ou eu vou montar um arranjo diferente e vou divulgar ele nos marketplaces, nas redes sociais. Vou mandar pros grupos de mamães que eu me relaciono, do meu filho. Vou mandar pras minhas amigas. Vou mandar pros amigos do meu marido. Enfim, vou mandar pras pessoas da minha igreja. Vou mandar... Sei lá, gente. Pros meus parentes. Pros meus... Pro meu médico. Pra minha psicóloga. Pro meu dentista. Pra... Enfim, todas as pessoas que você nem imagina que estão aí na sua rede de relacionamentos. Você vai fazer cinco prospecções. Prospecções é prospectar clientes, né? Você vai falar aí... Fazer aquela pequena descrição do seu negócio. E você vai se relacionar com essas pessoas. Se você tiver a oportunidade de se relacionar pessoalmente, também faça isso. Então, você vai ter um panfletinho, um folderzinho, um cartãozinho. Pode ser simples, gente. Falando. Então, eu chegava... Olha só o que eu fazia, né? Quando eu comecei aqui. Tinha os eventos, gente. Das associações, dos sindicatos, dos arquitetos. Eu pegava, fiz um cartãozinho. Gente, se eu mostrar pra vocês, vocês vão morrer de rir. Porque ele era simples. E eu nem imaginava que eu tava envolvida, né? Com o pessoal da... Elitizado e tal. E eu era... Lá das grotinhas, né? Toda tímida. Não sabia nem me vestir direito. E eu ia, né, gente? Na cara e na coragem. Eu começava... Nos eventos, eu ia sozinha, tá? Então, eu buscava informação sobre eventos de arquitetos. Sobre os sindicatos. Eu ia pras reuniões. Eu ia pros workshops. Quando eu chegava lá, tinha o break. Que era o café. Então, eu começava a fazer o network. Que era o relacionamento. As pessoas começavam a falar. Que a gente fala, né? A rede de negócios, né? Então, eu começava a dar. Olha, eu abri uma loja recentemente. Eu trabalho com arranjos. Você pode falar isso. Eu abri o meu negócio recentemente. Eu faço arranjos personalizados. São arranjos diferenciados. Eu faço criações que estão adequadas a qualquer tipo de espaço decorativo. Seja ele pra espaços comerciais e residenciais. Eu tô dando aqui o meu cartão. E eu gostaria que você conhecesse o meu trabalho. Se você desejar, eu posso. Você pode me dar o seu cartão também. Eu posso mandar algumas imagens do meu trabalho. E se você se interessar, você pode também divulgar aí pros seus clientes. Se for arquiteto. Aí você começa um bate-papo de uma forma descontraída. Fala do teu jeitinho. Do jeito que você é. Porque as pessoas vão gostar da sua verdade, né? Então, você vai se relacionando com essas pessoas. Então, esse é o segundo grande pilar pra você ter sucesso. Relacionamento é tudo, gente. Por quê? Porque você está prospectando, você está falando do seu negócio pra todas as pessoas que você puder. E você está plantando a sementinha. Então, quanto mais sementinhas você plantar, a maior será a sua colheita. Então, você tem que traçar aí a sua... Fazer a sua ação dentro daquela sua meta, do seu grande objetivo. Aí você vê o que que você faz. Você não desprende energia, né? Que isso que eu ia dizer. Você tem que vai gerenciando o seu tempo. Você não desprende a sua energia. Você canaliza toda a sua energia fazendo aquelas duas, três ações diárias e focadas. Isso é ter foco. Porque se não passa um dia, passa o outro, você perde o foco. Ai, eu não sei o que que eu vou fazer hoje. Mas o que que eu vou fazer agora? Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que vai ser. Não, você já está traçado. Todos os dias você vai fazer aquilo. Você vai prospectar, você vai buscar, você vai fazer relacionamento. Você vai pegar no Google, né? Empresas que você pode entrar em contato. Que nem eu fiz aqui lá no início. Você vai buscando telefones, vai buscando e-mail na internet. Ai, será que é aquela empresa? Redes de hotéis, recepções, sagões, restaurantes. Olha quanta coisa que eu estou falando aqui para vocês. Meu Deus, né? Eu quero que vocês abram a mente. Você entende que você não precisa ficar focada na sua cidade. Você pode trabalhar com grandes empresas. Você só busca o contato dela na internet. Você não precisa ir lá pessoalmente. Porque quando você planta essa sementinha, você vai colher lá na frente. Eu ouvi vários nãos quando eu comecei. Mas se eu não tivesse plantado as sementinhas, eu não estaria colhendo agora. Então, o plantar, ele é diário para depois você colher. E você vai ter, sim, que ter o comprometimento com o seu negócio. Você vai ter que ter o foco. Então, por isso que é importante você não perder o foco. Quando a gente fala em foco, é você estar focado naquele grande objetivo, nas suas metas e naquelas pequenas ações para que elas te levem ao sucesso que você definiu para o ano de 2022. Certo? O terceiro grande pilar para você ter sucesso no ano de 2022, que a gente está falando dos três, foco no propósito, o network, que é o relacionamento, que esse é o principal, porque você vai ser o comercial do seu negócio, né? É usar o marketing ao seu favor. Então, o que é marketing, né, gente? É você divulgar os seus arranjos, né? Então, hoje nós temos vários lugares que você pode divulgar de forma gratuita. Nós temos os marketplaces. O que são marketplaces, né? Nós temos aí o Shopee, o marketplace, o Mercado Livre. São grandes plataformas que elas concentram vários negócios dentro delas. São plataformas de confiança, né? E elas fazem a gestão do seu negócio. Então, você pode divulgar o seu produto dentro desses marketplaces para você divulgar e vender. Então, você vai estar usando essas ferramentas a seu favor. Eles vão te cobrar uma comissão, óbvio, mas você não precisa desprender de um valor elevado para você montar um e-commerce, porque seria caro, porque você está começando agora. Então, você pode também divulgar no Instagram, né? No Facebook, a gente vende muito. Então, você tem que aproveitar essas redes onde você está posicionada. Tem várias alunas aqui do Sublime Arranjo que elas estão divulgando, principalmente no Facebook. Tem muitas pessoas procurando. O Mercado Livre, também, várias alunas vendendo. Então, vocês vão buscando esses marketplaces. O Magazine Luiza é um marketplace. Também que você pode colocar lá os seus produtos. Tem a... Meu Deus, me fugiu um que é de casa também agora. Enjuei, ele tem um departamento de casas. Ele não é só de roupa. Tem um departamento de decoração dentro do Enjuei. Ele também, você pode colocar lá. Daí, quando você põe o seu arranjo, você seleciona lá o Enjuei Decoração. Dentro da decoração, você coloca os arranjos. Então, enfim, a Elo 7 também tem um departamento de decoração. Sempre você direciona, toda vez que você usar esses marketplaces, relacionados e voltados para a parte de decoração. Porque quando o seu cliente lhe for procurar, não tem que ter CNPJ, tá, gente? Você põe direto para a pessoa física. Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês, que você pode usar todas essas ferramentas para divulgar. E o Instagram, você pode usar o marketing a seu favor. E eu vou falar agora uma coisa que eu usei muito para mim, tempos atrás, que funcionou muito. Que foi a mídia espontânea, né? Como eu produzia muitos quadros, muitos arranjos diferenciados, né, gente? Para... Ah, o Magazine precisa... Eu não sabia disso. Mas os outros não precisa ter CNPJ, tá? Você pode colocar como pessoa física, tá? Ah, principalmente o Enjoei, o Elo e o Mercado Livre. Pode... Até porque você não vai dar conta de fazer muitos. É melhor focar em dois, três e fazer bem feitinho, né? Para você fazer a divulgação. Então, como eu estava falando, gente, quando iniciei o meu negócio, ninguém me conhecia, né? Então, precisava que as pessoas me conhecessem. Eu fazia toda essa parte do relacionamento, fazia a questão da panfletagem, que o network, ele é importante. Que nem eu falei, eu ia nos eventos, me colocava lá, descobria quais eram os eventos da cidade, ia lá com o meu cartãozinho super humilde, nem sabia falar direito, mas eu ia, né? E disso eu fui atraindo os arquitetos, os clientes, para o meu negócio. Porque eram as pessoas interessadas, eu estava prospectando os interessados que realmente gostavam de decoração. Por isso que quando eu ia nos eventos, eu já focava os eventos onde estavam os clientes que estariam interessados, que eram relacionados à decoração, a arranjos, enfim. Essas coisas que eu trabalhava. Não adianta, talvez, você ir numa coisa que não tem nada a ver com o teu negócio, né? Claro que você deve falar para todo mundo que você está fazendo arranjos, porque talvez aquele empresário, ele pode ser um futuro cliente seu. Você está aí prospectando, ele vai fazer uma compra enorme ou ele pode comprar para a empresa dele, para o negócio dele. Então, você sempre precisa se comunicar, né? Por isso que o network é o segundo grande pilar. Aí você vai fazer o quê? Você vai usar aí também o Instagram para fazer esse portfólio. Ah, sim, eu falo tanto, né? Que eu até me perdi aqui. Quando eu comecei, gente, então as pessoas precisavam me conhecer. E não tinha na época o Instagram quando eu comecei. Então, o que eu fazia, né? Eu comecei a montar esses arranjos diferenciados e as obras de arte. E eu mandava, né? Fazia as exposições, participava dos eventos. E eu participava. Aqui nós temos uma amostra de arquitetura que se chama Casa e Companhia, tá? E depois eu consegui participar da Casa Cor. Se vocês conseguirem, através de uma amiga, de uma arquiteta, participar dos eventos da Casa Cor, como é que funciona? Você faz o seu arranjo, fala com uma arquiteta da sua cidade que ela participa da Casa Cor. Você monta um arranjo. Se proponha, gente, é assim, é o maior investimento que você pode fazer. Se proponha a montar um arranjo maravilhoso para o espaço que ela vai divulgar na Casa Cor. Isso aí o que é? É mídia espontânea. O que é mídia espontânea? Você vai sair nas revistas, você vai sair nos jornais sem pagar nada. E você vai começar a fazer um portfólio. Porque o seu nome vai estar saindo naquela revista, naquele negócio que você está fazendo, sem você desprender dois, três mil reais de divulgação num arranjo que seria uma propaganda, né? Então, quando eu comecei, eu batalhei muito, né? Eu fazia exposições, eu fazia as mostras com os arquitetos. Eu ralei, eu ralei, eu plantei a semente, como eu falei, eu fui plantando em tudo que eu podia, eu ia plantando, mas eu estava muito focada. Eu disse, eu vou fazer isso aqui dar certo, né? Por quê? Porque eu preciso superar os meus, porque sucesso para mim era superar os meus medos, superar os obstáculos e fazer o melhor de mim, fazendo aquilo que eu amo. Então, como eu amava decoração, arranjos, as obras de arte, eu virava à noite, fazia essas exposições e levava. Às vezes, não vendia nada? Não vendia. Mas, eu tenho, gente, pastas e pastas de clipagem. Uma hora, eu vou mostrar aqui numa live para vocês, de tanta divulgação do meu nome, do meu trabalho que eu tive. Por quê? Eu justamente usava a minha criatividade para fazer esse trabalho diferenciado e fazia essa parceria com os arquitetos. Então, quando você usa um... O que é isso? Eu era a minha marqueteira. Eu fazia o meu próprio marketing ao meu favor. Por isso que é o terceiro grande pilar. Porque o marketing, gente, ele é extremamente fundamental. Então, às vezes, você não consegue enxergar todas as possibilidades, todas as oportunidades, todas as portas para você fazer um negócio, ser um sucesso, para um negócio dar certo. Eu estou te mostrando aqui na prática tudo o que eu fiz que deu certo. E deu muito certo. Por isso que eu fui tão reconhecida, né? Enquanto empresária, enquanto artista floral, enquanto artista plástica. Porque eu plantava todos os dias a sementinha. Porque eu tinha lá os meus objetivos claros. O meu propósito de vida estava claro. Eu estava focada, direcionada. eu mirei naqueles clientes que eu queria. E eu ia onde? Nos eventos onde os meus clientes estavam fazendo network, né? Fazendo marketing. O marketing eu fazia através como não tinha Instagram. Mal tinha o Facebook na época, né? Não tinha essa facilidade da internet que vocês têm agora. Agora vocês podem montar um baita num portfólio, já divulgando no Instagram. E quando eu falo de divulgar o produto no Instagram, não é só ficar postando fotos, né? Do arranjo. Você tem que... O seu Instagram, ele precisa ser humanizado, né? Precisa ter a sua cara, precisa ter você falando. As pessoas precisam acreditar que é você que está lá. Porque as pessoas não compram coisas robotizadas. Elas vão comprar você. Elas vão se encantar por você, por aquilo que você é, pela entrega que você faz. tudo aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Então, gente, esses são os três grandes pilares pra você ter sucesso no ano de 2022, tá? Se você seguir a risca, tudo que eu falei, essa live, gente, ela é extremamente importante pra você que está em cima do muro, você que está aí desestimulada num trabalho que você não gosta, fechada numa indústria, num trabalho que te cansa, que é desestimulante, que você está perdida, não está satisfeita, está frustrada, não sabe o que fazer. Eu já falei pra vocês que você tem essa grande oportunidade de empreender da sua casa, porque talvez o sucesso pra você seja você ter o equilíbrio da vida profissional quanto a vida pessoal, né? Então, essa é uma grande oportunidade que você tem de empreender da sua casa, ter mais tempo pra você, ter mais tempo pro seu marido, pra sua família, enfim, pra você realizar, ter a sua independência financeira, talvez sucesso pra você seja você ter abundância em todas as áreas e com os arranjos, com certeza, você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais saúde, você vai ter uma liberdade financeira, você vai ser reconhecida, olha quantas coisas o arranjo vai te proporcionar, porque além de tudo, ele é uma terapia, né? Então, Roseli, se proponha nesse ano de 2022, se é medo, põe aí como sucesso pra você superar os seus medos, então, sucesso pra você vai ser você superar o medo no ano de 2022, traça lá o seu objetivo, traça as suas metas, põe o plano de ação pra funcionar, gente, mas façam, né? Não procrastinem, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje, porque o ano ele passa tão rápido, vocês viram, 2021 entrou e saiu voando, né? Então, se você ainda não começou a fazer as suas coisas, a traçar os seus objetivos, então, tô aqui pra te auxiliar nessa jornada linda, né? E faça, gente, admirem pessoas que vocês viram que deu certo, vocês podem se inspirar em pessoas que realmente fizeram acontecer, que deram certo, eliminem coisas que não são necessárias nas suas vidas, pessoas que são sabotadoras, pessoas que têm muita escassez, gente, tirem, comecem a limpar, Comecem a dizer não pras coisas que não são importantes. Por isso que é importante você se autoconhecer, olhar pra você, olhar pra sua essência, né? Ver quais são os seus princípios, né? Qual o seu caráter, quais são as suas convicções e fazer disso aí o seu grande propósito, o seu foco, fazendo algo que você ama, tá, gente? Então, por hoje, essa live aqui, ó, foi, é, considero aqui, gente, que realmente foi super valiosa, porque é uma live pra você ver, rever várias vezes, pra você identificar, né? E não ficar, como eu falei, né? Quando você não tem foco, você fica aí copiando os outros, né? Você não tem um plano, objetivo traçado pra sua vida. Então, é muito importante você traçar aí as suas metas, os seus objetivos, porque a sua, os seus princípios são diferentes das outras pessoas. Isso é incomparável. Gente, nós estamos aqui no final, é, da nossa... Obrigada, gente, obrigada. Hoje sim, ó, inspiração aqui. Amém, né? Todas as glórias pro nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é um canal de bênçãos na minha vida, na vida de vocês. E eu quero agora fazer uma oração aqui pra vocês que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele abra e desbloqueie todos os caminhos de vocês, que ele tire as vendas dos olhos de vocês e que ele realmente, que vocês possam se conectar com ele, tá? e ver, refletir, fazer essa conexão no seu interior e que ele mostre, direcione, capacite, dê sabedoria pra vocês e todo o entendimento e discernimento na vida de vocês e que vocês possam fluir, ter uma vida, uma vida em abundância, uma vida fluida. Esse é o meu desejo em nome de Jesus Cristo pra vida de cada uma de vocês. Façam esse teminha de casa e deixa aqui o seu comentário se você já traçou ouvindo essa live qual o grande objetivo para 2022 na sua vida e que é sucesso para você. Gente, um beijo grande e nos vemos logo, logo, em breve. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês.